O secretário que chama o próximo item de pauta. Item 16, processo 48.500.4492.2016-73. Recrimento administrativo interposto pela Termo Elétrico Pernambuco 3SA com vistas à suspensão das cobranças a título de ressarcimento de indisponibilidade apuradas em função de geração realizada em montante inferior estabelecido pelo ONS. Diretor relator, doutor Reif Barros. Também, senhores diretores, o conceito é o mesmo, 14 e 15. Com a diferença que já foi explicitada aqui, que esse leilão a partir de 2008, aí sim já tinha regra, e essa regra a apuração se dava com base horária. Então, consequentemente, não tem dúvida em relação àquela janela de 60 meses. Pelo contrário, aqui, efetivamente, a apuração se dá com relação à nova regra. Então, isso aí nós não teríamos dúvida com relação ao valor do ressarcimento a ser feito pelo agente. Porém, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que foi levantado aqui na assistente a sua oral, principalmente com relação ao despacho contínuo e à curva da banheira. Com relação ao despacho contínuo, eu não sei se os senhores conhecem, mas quando você vai participar de um leilão desse tipo, é natural que o agente, ele procure, utilizando várias ferramentas, eu vou citar aqui o caso de Wave, onde ele faz uma avaliação das condições de operação do sistema, principalmente do regime hidrológico, numa curva no período anterior a 10 anos, e possivelmente uma projeção acima dos próximos 10 anos. E, a partir daí, ele faz uma avaliação e identifica que é possível, dadas características do sistema hidrológico, qual seria o período que a usina vai usar. Então, vai ser utilizado. Então, você pode ter um agente mais arrojado e entender que aquela usina, durante todo o período de concessão, ela poderá ser utilizada, por exemplo, em 4 meses ao ano. Outra poderá ser mais conservadora, se não, eu vou utilizar em 6 meses ao ano. Então, essa é uma avaliação que se faz, e a partir dessa avaliação, mais conservadora ou menos conservadora, é quando ele realmente define qual o preço que ele vai entrar no leilão. Então, isso é uma... Na hora que se faz isso, evidentemente, que nós estamos pegando uma janela específica, onde houve uma utilização contínua. Mas, se eu fizer uma avaliação ao longo do período de concessão, necessariamente, eu vou ter períodos onde não terá utilização contínua. Portanto, não sobrevive essa argumentação de que houve uma operação contínua, e, consequentemente, isso ensejou a necessidade de não atender especificamente ao despacho definido em função das suas disponibilidades máximas. E a outra questão é com relação à curva da banheira. A curva da banheira também é previsível. A curva da banheira também é precificada. Então, todo equipamento que você entra em operação, você parte do princípio que, em determinado início do período, vai ter ajuste, vai ter adequações, vai ter necessidade de fazer uma observação também. Então, eu quero só rebater esse argumento, dizer que ele não procede na nossa avaliação, porque até isso também é precificado. Até agora, não tem nenhuma novidade. E, evidentemente, que a queima de equipamento, no caso, transformador ou disjuntor, qualquer componente, evidentemente, isso faz parte do risco do negócio. E até também do custo que você está pagando para o seu equipamento. Evidentemente, se eu investir em equipamento que tenha maior confiabilidade ou menos confiabilidade, ele poderá ensejar um melhor desempenho, ou maior ou menor desempenho. Portanto, a natureza é a mesma. Quer dizer, só que agora aqui tem as regras, também, se me permite, eu vou direto ao dispositivo, porque não existe nenhuma diferença, não só no relatório, mas na fundamentação. A fundação é a mesma. Eu faço a interpretação e depois eu verifico que, nesse caso específico, você tem uma variação das regras. Essas regras, a partir de 2008, já estavam definitivamente definidas. Então, indo ao dispositivo, diante do exposto que consta o processo 48.500.004492-2016-173, volto por indeferir o pleito da termoelétrica Pernambuco 3SA, com vista da suspensão da cobrança no âmbito do CCR, associada ao TEP Pernambuco 3, do ressarcimento de disponibilidade apurada em função da geração verificada em montante inferior estabelecido pelo INS, e estabelecer que, excepcionalmente, o SCE deverá efetuar o lançamento do ressarcimento devido pela usina em 12 parcelas mensais. Nós tivemos a preocupação de verificar quanto representava esse montante, também tivemos a preocupação de verificar qual seria a receita anual e a receita mensal do agente, e, por tal sorte, a calibração desses 12 meses dá no sentido de que o agente possa, efetivamente, não só ter que pagar, mas, assim mesmo, ter que pagar em condições que sejam razoáveis e que ele possa efetuar o pagamento. Portanto, é o voto. Em discussão? Aqui, Reif, eu entendo que tem que ter mesmo um... é difícil cobrar esse saldo todo de uma única vez, mas isso estava protegido, se eu não me engano, por um liminar. E aí, a gente tem uma confusão lá com as regras do SCE, a forma como é corrigido o saldo de liminar, consideram juros de 1%, uma única vez, porque se entende que vai pagar à vista. Então, no caso... no caso aqui do... do parcelamento, a gente não está propondo nenhuma forma de correção, 12 vezes e não corrige nada? Pode ser acrescentado, né? Nós fizemos uma discussão junto com a SCE para verificar qual seria os valores... até para que não haja um precedente, quer dizer, qual é a prática que nós estamos adotando, que seria o valor máximo dado a que esse valor a ser pago caberia dentro da receita do agente. Mas é preciso deixar mais claro isso aí, Thiago. Não tenho dúvida nenhuma. A gente pode deixar claro. A gente tomou uma decisão hoje relacionada com o SELIC. Essa questão não está pacificada, né, Nel? A gente já tomou várias decisões com... Pode, por favor. O BNT tem um esclarecimento. Alô? Com relação à atualização, até cair a liminar, a gente usa 552, né? Então, atualização monetária. A partir do momento que cai 552, pelas regras de comercialização, quando a gente tem um valor de ressarcimento X, por exemplo, o que a gente faz? A gente vai abatendo da receita de venda dele mensalmente e não tem aplicação de qualquer atualização, qualquer juros, entendeu? Então, por exemplo, para esse agente, se a gente atualizasse conforme 552 o valor até cair a liminar e a partir daí a gente deixasse zerar a receita de venda dele, a receita de venda dele ia ser zerada durante oito meses. Então, é como se ele pagasse em oito vezes sem juros. Aí, por isso, na discussão que a gente teve com o Dr. Reiv, a gente falou, olha, talvez não seja adequado estabelecer um valor de juros porque talvez seja mais interessante para a gente pagar em oito sem juros, que é o que está hoje disposto na regra de comercialização, na parte específica da receita de venda. Oito vezes ele receberia receita fixa zerada, né? É um meio oneroso isso. Exatamente. Exatamente. E você tem a operação de manutenção, toda a estrutura da usina, né? Então, a ideia era deixar um espaço. Tem um item de pauta que a gente vai discutir mais para frente, que é de minha relatoria, que é uma recomendação para a CCE dar uma revisada nessa forma, porque eu acho que não está legal como é que faz esses pagamentos lá no âmbito dela. E isso teria que passar, eu acredito, lá aqui em Assembleia. Mas para esse caso específico, então entendido que já vai sobrar muito pouco receita, né? Eu acho que está razoável a decisão na forma como tomado. Então, em votação, eu voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também acompanho o relatório. Eu proclamo que a diretoria colegiada ANEL decidiu, porém, deferir o pleito da termoelétrica Pernambuco 3SA, com vista à suspensão das cobranças no âmbito dos CCRs associados ao TEP Pernambuco 3, de ressarcimento de indisponibilidade apuradas em função de geração verificada em montante inferior ao estabelecido pelo INS. E estabelecer que, excepcionalmente, a CCR deverá efetuar o lançamento do ressarcimento devido pela usina em 12 parcelas mensais. Então, nós suspendemos a reunião pública agora e retornaremos às 14h30. Muito obrigado a todos. E até um bom almoço. Obrigado. 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 Obrigado.